Bom, aqui é uma situação de superioridade numérica 6 contra 3, onde a equipe amarela, quando ela recupera essa posse de bola, ela vai tentar fazer um passe de ruptura entre os dois corredores que estão lá no fundo do campo, na parte de cima do campo, ali da situação da transição ofensiva. Então essa é uma das condições de se poder fazer esse tipo de treinamento aí para vocês. É uma outra situação de campo reduzido, onde você tem os apoios pelos lados do campo, a equipe azul tem um apoio na parte defensiva, no início pelo lado direito, e na parte de ataque pelo lado esquerdo, nos corredores lá das partes laterais, da parte de fora do campo. É uma situação de dois contra dois na parte de dentro do campo e fora, com apoio tanto no ataque pelo lado direito, como no apoio do lado esquerdo. Então esse é um tipo de treinamento de transição ofensiva. O próximo treinamento que nós vamos falar é uma situação de três contra dois, a equipe azul contra a equipe vermelha, onde existe no outro lado do campo uma equipe em preto contra a equipe vermelha que está esperando essa reposição, essa retomada de posse de bola da equipe vermelha para poder fazer uma transição três contra dois. Lembrando que tem para o lado de fora ali uma equipe preta para o lado de fora. Agora você pode ver que a partir do momento que a equipe vermelha recupera essa bola, quem está para o lado de fora ali naquela situação, pode fazer a tentativa de retomada de posse de bola, no caso. E a equipe vermelha faz a transição no outro campo em situação de três contra dois. Então tem que sair em velocidade após recuperar essa bola da equipe azul. Existem aqui agora um outro tipo de treinamento, onde você está num espaço reduzido quatro contra quatro. A equipe amarela que tem a posse de bola tem o objetivo de ultrapassar esses corredores laterais, onde você pode estar também utilizando a transição ofensiva da equipe azul, que fica posicionado dois jogadores do lado do campo. A partir do momento que se recupera essa bola, a equipe amarela vai tentar recuperar a bola e a equipe azul sai em contra-ataque nessa situação de ataque. Então você pode ter você pode ter numa situação de transição ofensiva uma superioridade, que seria seis contra quatro e aí tenta-se fazer a finalização no gol o mais rápido possível. Esse tipo de treinamento a equipe da Croácia realizou na Copa do Mundo de 2012, 18 na Rússia. A equipe da Croácia chegou a fazer a final contra a França. É uma situação de quatro contra quatro dentro dos quadrados. Esse quadrado tem quatro minigols posicionados, né? Como você vê ali nessa imagem. E com os apoios pro lado de fora. Você vê também que são quatro apoios pro lado de fora, um em cada setor, um em cada lado do quadrado. O que acontece? A equipe que está com a posse de bola, né? Ela tem que começar fazendo um número X de passes. A partir desse momento ela vai poder utilizar os apoios. Os apoios tem que jogar apenas em um toque. Em apenas um toque, né? Nessa situação de transição ofensiva. Quando se recupera a bola e está defendendo, aí você vai realizar a transição ofensiva e poder marcar o gol. Nessa condição aqui, aonde a equipe vermelha ou azul pode se iniciar jogando. É uma situação de transição ofensiva. É um tipo de treinamento de transição ofensiva. Aonde você vai colocar quatro contra quatro na parte interna, né? Os apoios pro lado de fora, nas extremidades, no lado dos quadrados. São quatro minigols. A partir do momento que a equipe recuperar a posse de bola, ela já pode utilizar os jogadores que estão pro lado de fora pra tentar fazer o gol. Pra tentar fazer, pra marcar o gol. Nesse momento. Nesse momento da transição ofensiva. Nesse momento.